Salve, salve família, daquele jeitão, prometida é dívida, falei que ia tentar botar três hoje no ar, e vamos que vamos, o primeiro entrou as duas, o segundo vai entrar agora as cinco, vamos na batalha, na luta pra botar o terceiro às oito, oito, isso, e o kickback da noite já tá pronto, editado, pronto pra ser postado lá no Instagram, se você não viu o kickback do Manocom que tá no Instagram, tá perdendo, o do Mano Matover já tá programadinho lá pro Instagram, tudo certo também, então vai entrar, se a minha conta não estiver errada, às sete da noite, ou a oito, Instagram, uma paradinha assim família, mas ao menos algo nesse speak aí, entendeu, daquele jeito, bora pra essa música, família, eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia segurar uma música de Jutsu Kais no canal, porque tinha bastante, eu queria botar uma música de Otanin pra vocês também, a coisa toda e tal, e aí, um canal que eu não conheço, é Império OFC, Império Oficial, pelo jeito não é oficial, Império Oficial lançou a música do Hakari, e todo mundo tá falando muito pra essa música, recebi muito DM, falando dessa música, Dom, escuta, você tem que escutar, tem que escutar, mais sessão, e aquele papo, família, o que vocês não pedem, que eu não tento fazer, entendeu, depois de mais de mais de vinte pedidos pra essa música, eu vou tá reagindo a ela, mas, de fato, vamos tá fazendo um Jutsu ou outro aí no canal, mas não é porque eu tô saturado de Jutsu, família, é simples que eu quero também apresentar outras obras e outros artistas pra vocês, entendeu, Se o Forte está novo, fazendo Jutsu, eu vou reagir, saca? Também vou trazer uma dos caras das antigas, que tem gente, tipo, dos grandes lançando música de Jutsu, por exemplo, o Vich lançou uma do Jutsu hoje, promete que eu reaja amanhã, talvez, ela, aliás, amanhã ou segunda, vamos que vamos, essa música aqui do Manu, daquela forma, Energia Infinita, Manu Hakari, Hit Hakari, isso aí, a gente tá marcado na música do cara, Vamos lá! Então, moleque, vamos ver se você aguentar, se você aguentar, eu vou te ajudar, então quer dizer que o Gojo foi seu lado, tudo bem, moleque, eu ajudo você, então saiba que eu vou lutar ao seu lado, mas antes eu preciso dizer, essas são as suas artes, o desenho e o mangá, foi uma machista tão meta que eu quero vomitar, toma cuidado, se relativa expansão de domínio, porque durante quatro minutos, e você já desmaiou, mas olha como eu vou, aí quando você tá bem, né que tu perdeu um peso, deixa eu lutar também, A premiação começa, se você se impressiona, porque eu tô um homem dos raios, recomendo tu ir além, A minha energia é infinita, olha que loucura, meu, sem saber se atingir, energia é versão, Não, com o meu braço, né, tá com a coisa, paixão, é, ele é genero, eu voto, assim, é gente, porra, Meu bônus acabou, recebi um golpe fatal, mas quem te falou, que esse seria o meu final? Eu tô tão fodido, precisa morrer, aposto todo o resto do meu poder, Eu já me recuperei, a cara e como se é surtudo, envenenando com o gás, esse é o fim de tudo, Até que cê lutou bem, mas o combate terminou, e aí terminou nada, eu tenho cinco segundos, Eu vou correr porra nenhuma, eu vou é te encher de morro, expressando a energia, Essa cor é te ativa, essa batalha termina, a cara e cê não vê se ativa, E a energia infinita, já que pode virar, meu corpo já não se limita, A boa da ideia, a explosão que se ativa, a sorte faz parte da vida, Passou quatro minutos e você já desmaiou, E a energia infinita, já que pode virar, meu corpo já não se limita, A boa da ideia, a explosão que se ativa, a sorte faz parte da vida, Passou quatro minutos e você já desmaiou, Opa, já pulei voltar a música sem querer, família, sem querer, sem querer, Do Império eu mesmo fui, focava pra pausar, o bagulho já pulei pra outra música, enfim, Deixa eu mutar aqui, porque eu preciso voltar pra música do Hakari, Porque eu quero ver a ficha técnica dele, Aí, voltou, Primeiro eu vou botar no canal dele, E tal, Família, o que fala sobre esse som, né? Vamos começar pelo fato de que a voz dele é boa, Tá? O flow foi bem colocado, A linguagem da música foi muito bem colocada, Ele ligou bastante, Trouxe as informações necessárias para com a música, Então ele foi bem responsível com a qualidade de som que ele queria trazer e apresentar para conosco, Outra coisa muito importante de citar nessa música, É o jeito que ele traz o som, O jeito que ele coloca o som, O jeito que ele faz acontecer o som, São matérias muito, Muito interessantes, Então também o preenchimento ambiental, O preenchimento vocal, O preenchimento do instrumental, Tudo pra mim encaixou, Tudo ficou muito bem colocado, Muito bem ornamentado ali, De certa forma, por assim dizer, Tudo culminou para um som de alta qualidade no final. Eu tenho três pontos, Você vai falar dessa música aqui, Meu caro, Imperial, Não sei se é um grupo, Ou se é uma pessoa mesmo, Entendeu? Não sei se é tipo uma team, Ou uma produtora, Whatever, Quem está cantando, Vou até ver a ficha, Se é Imperial o cara assim na mesa, Ou se é outra pessoa, É voz, É Hit, Então acho que, Acho que Imperial Oficial é tipo uma game, Tá ligado? Uma team, Mas mano, Hit é Imperial, A galera que está aí, Tem dois, Três, Acho que são três pontos, Mas vamos lá, Primeira coisa, Essa, O edição ficou muito bom, Eu gosto, De muito, Muito mesmo, Efeito de glitch, Troca de luz, Muita luz, Brá, 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 Narcotizou gente com formação e tal, Só cuidado com isso, O mínimo, É dia que eu dou sempre, Quando for ter muitos efeitos, Psicodélicos, Déricos, Déricos, Na sua música, Psicodélicos na sua música, Lembre sempre de, Avisar o público antes, Porque quem tem vertigem, Ou tem enjoo, Ou algo do tipo, Faça algum, Algum, Problema, Sabe, Biológico, Que essas paradas afet, Vai ter enjoo com a sua música, De fato, Não porque ela é ruim, Sim, Porque essas luzes, Causam tontura em quem, Em quem tem, Sabe, Náusea, Por exemplo, Eu conheço pessoas que tem náusea, Que gosta de happy geek, Mas não ouve, Só ouve algumas músicas específicas, Devido ao fato, De ter muita luz, Muita informação ao mesmo tempo, Então avisa sempre, Sabe, Quando for trabalhar com muita luz, Quando for ter, Um show psicodélico, Que normalmente, Alguns do Hakari sempre tem, Avisa, A música seguir, Tem, Tem efeitos excessivos de luz, E troca rápida de imagem, E coloração, Não recomendado, Para pessoas que tem, Dificuldade com isso, Só um recadinho do comecinho, Da música lá, Traiada, Pense sempre no seu público, Entende? A gente, Tem que lembrar que a gente tem sempre, A conteúdo para quem está assistindo, E não para nós mesmo, Beleza? Só isso é o primeiro ponto, Segundo ponto, Eu gostei muito da Ref, No meio ali, O pessoal acha aqui, Na hora que ele fala, Que o Hakari morreu, E o Hakari vira, Ainda não terminou nada, Tenho cinco segundos, Isso é de uma outra música, Aqui ó, Vou até pôr de novo aqui, Só para a gente, Só escutar, Então tipo assim, Isso aqui é de referência, A alguma música da cena, Do Hakari, Que eu já escutei, Então se você sabe, Que música que é, Pode deixar nos comentários, Eu prometo que eu vou pesquisar, As músicas do Hakari, Assim que eu terminar de gravar o vídeo, Vou ouvir todas ali, Que eu conseguir achar aqui rapidamente, Que é uma música que eu já reagi, Inclusive, Vai ser mais fácil, Assim que eu achar, Eu vou deixar na disc, Referência, Aqui na descrição desse vídeo, Mas se você souber, Deixa nos comentários, Porque se eu não tiver colocado, E você tiver comentado, Eu pego seu comentário, E bum, Já fixo ali, Deixo fixado, A coisa toda ali, Para a galera poder, Poder ter a ideia, Que é bom, E é bom ref, Não sei se a intenção foi essa, Mas sempre, Colocar na descrição, Por exemplo, Como referência, Tá ligado, Porque, Eu não lembro quem é cantor, Então eu não vou poder pôr a mão no fogo, Mas, Evita qualquer problema, Sabe, Evitar cópia, Entenda essas paradas assim, Mas ficou muito boa referência, Esse é o segundo ponto, Cara, Terceiro ponto, Que eu achei muito interessante, Da música, Você deixou muita lacuna aberta, Para exploração, Não sei se você tem planejamento, De mexer com essa música, De novo depois, Por exemplo, A hora que o Hajime, Tá ali, Podiam ter colocado, Uma segunda voz, Para o Hajime, Eu acho que, Eu acho que vocês vão falar, Do Hajime, O Panda, Poderia também ter feito, Um bagulho com o Panda ali, Tá ligado, E tá dorem, Enfim, Eu acho que vocês, Estão com o projetinho da hora, Não sei, Não sei o que tá vindo, Mas, Sinto, O cheiro que tá vindo, Coisa grande aí, Entendeu? Então, Tô bem animado, Bem confiante, Mas, Se não tiver projeto, Toma cuidado com isso, Deixar muita lacuna, Porque as vezes, Deixa muita lacuna, Aí acaba não agradando, Tanto o público assim, Sempre pensa, Pensa, Quando você vai fazer a música, Pensa na caretada, Pensa em tudo, Mas, O mais importante de tudo, Você tem que pensar o que, Essa música, Eu ouviria, Três vezes seguidas, Sem parar, Sem falar, Puxa, Tá faltando alguma coisa, Ouviria, Entendeu? Pra mim, Só música, No âmbito geral, Não tá faltando, Tá ligado? Não tá faltando, Não tá faltando, Não tá faltando coisa, Na música em si, Entendeu? Pra mim não, Mas, É bom se perguntar, Tá ligado? E é isso, O que eu tenho a dizer, Então já curte, Comente, Salve, Compartilhe, Ative o sininho, Não precisa perder nada, Inscreva o canal, Da galera do Imperial UFC, E o mais importante de tudo, Galera do Imperial, Não esquece, Sempre recadinho, Quando vai ter uma parada, Quando vai ter muito sangue, As coisas assim, Quando vai ter muita agressão, Que é pra avisar, Avisar o público, O público já se preparar, Pro clipe, Ainda mais quando é algo, Que vocês não lançam uma prévia, Pra galera ter uma ideia, Do que vai ter, Entendeu? E isso ajuda demais o público, Porque o público, Às vezes pode assustar, Entendeu? Fala como alguém que, Trampa com o marketing, Há um tempo, Beleza? Só uma dicasinha, Tamo junto, Do Oliver na voz, Mandando aquele papinho pra nós, E ó, Cinco horas da tarde esse, Tem mais um vindo aí, Família, Daquele jeitão, Falou, Fui, Tchau, Tchau,